Governos Japão, Lihussi e a Embaixada e a Timor-Leste apoiam equipamento pesado Unidade Ruanulo Resinen, para o Governo Timor-Leste, Lihussi Instituto Gestão de Equipamentos, Apoio de Desenvolvimento e Infraestrutura, IP. Embaixador Japão e a Timor-Leste, Kimura Tetsuya, agradece especial para o Primeiro-Ministro Kairala Shanana Guzmão, também ele participa e a cerimônia entrega equipamentos pesados. Meu agradecimento especial para a sua excelência, Primeiro-Ministro, Sr. Shanana Guzmão, Tambabele Hamtuk Ho Ita Ohin-Ihané. Iha Fulam Itané, Vice-Ministro Parlamentar para Assunto Negócio Estrangeiro Japão, Sr. Koumura, Jalou Visita Official, my Timor-Leste. Primeiro-Ministro Guzmão, durante encontro com o Sr. Koumura, O Dallandia, Hato Nini, apreciação, Carlos, Hoti, Hati-Ten, Katak, Japan, Laohamutuk, Ona, Hoti-Moreste. Itania Koumura-San, Iha Zeto, E a infraestrutura, Môs, Iha Abut, Neve Crian. Japan, Koumura, Pique, Oida, para Timor-Leste, Futsi, Fulam Mouse, 2002, Hoti, contribuiu para o desenvolvimento na Saune. Depois, minha Saune remata, equipamentos neve usados durante o tempo neve. Hela Nafatim, Iha Timor-Leste, não usa o Nafatim, Iha Timor-Leste, não usa o Nafatim, durante o Rio Anul Resim. Há fiel katak, presença, duradoura, e da nem simbólica ligação metem entre o Timor-Leste no Japão. Primeiro-Ministro, Kairala Shanana Guzmão Moussa, agradece para o governo no povo do Japão, neve apoia o Nafatim, equipamento pesado, unidade Rio Anul Resim, maipovo Timor-Leste. Em três dias, nós vamos comemorar os 25 anos, e vocês mencionaram isso. Para isso acontecer, nós, todos os povos do Nafatim, queremos lembrar com respeito da solidariedade dos japoneses parlamentares. Sem isso, sem esse ato de solidariedade, o mundo nos esquecerá. Agora, a Ucrânia, a Gaza, cada minuto, nós vemos a doença de outras pessoas. Durante 24 anos, apenas o movimento de solidariedade, como no Japão, com todos os parlamentares que nos apoiam. e depois o referéndum, a gente de Japão veio, por um tempo, depois da guerra, para ombro do Timor-Leste. E, nós ainda nos lembramos os equipamentos que vocês trouxeram. que vocês trouxeram para o governo, e, hoje, é só a continuação da solidariedade, de pessoas para pessoas. Máquina pesada. Máquina pesada.